Então vamos lá, galera, mais um vídeo de Nodan, capítulo 3, partes básicas. Bom, no vídeo Nodan05, que falava da composição do documento administrativo, a gente viu que a parte básica do documento administrativo, ela é dividida em cabeçalho, texto, assinatura e cópia, ou distribuição, conforme o caso do documento administrativo. A partir daí surge o minemônio setaque delta. E no momento a gente está trabalhando o primeiro C do setaque. Esse setaque significa partes básicas do documento. E o primeiro C é o cabeçalho. Dentro do cabeçalho a gente está na parte de título e número de ordem do DA. O título é justamente o item que identifica qual é a espécie de ar. Ele é usado, normalmente, antecedendo o número de ordem. Aí o exemplo de uma ordem de serviço e circulado o título. Veja que logo após vem a numeração do documento. Mas como pode ser esse número de ordem? O número de ordem pode ser anual ou departamental. Se a sequência for anual, ela vai ter as seguintes características. Ela vai reiniciar a cada ano, ou seja, quando virar o ano, o numerador desse documento zera, porque a sequência é anual. Não pode ter de forma alguma zero à esquerda de número significativo. Eu vou mostrar o exemplo daqui a pouco. E cada espécie de documento administrativo possui um numerador próprio. Tem uma exceção, que é o ofício e o ofício externo, que compartilham do mesmo numerador. Então, você vai ter um numerador de ofícios, onde dentro dele vai ter um número sequencial, é claro, com a sequência anual, só que vai estar misturado. A hora vai ser ofício externo, a hora vai ser ofício normal, e o número vai seguir na sequência natural. A mesma coisa acontece com a data, com relação ao zero antes do número significativo. Aí, o exemplo do ofício não pode ser 08, é ofício 8, e data Rio de Janeiro não é 09, é Rio de Janeiro 9 de abril. Agora, a sequência departamental. A sequência departamental, para vias de entendimento, eu subdividi ela em duas classes, que é a sequência departamental para documentos de correspondência e documentos declaratórios, e a outra, que é a número 2, que eu chamo de sequência departamental para documentos normativos. Características da sequência departamental. Bom, essa sequência, a departamental, ela só vai ser empregada em OEMs, cujo titular da OEM é um almirante, ou, a segunda opção, é que essa OEM expressa elevado número de documentos. Aí, a nossa norma não fala o que é elevado número de documentos, você vai ter que utilizar a regra do bom senso. Mas, como funciona isso? Cada departamento tem o seu próprio número de controle. Por exemplo, distrito naval, DN10, DN20, DN30, DN40. Então, esse número vai anteceder o número de sequência, ou seja, a numeração do documento. Antes do número, vai aparecer a identificação, que é o elemento organizacional responsável pela elaboração desse documento. Aí, no canto superior direito, tem a demonstração do que são documentos de correspondência. É aquele mnemônio, 5C, 2D, formô, 5C, carta circular, comunicação interna, comunicação padronizada, comunicação padronizada de processos judiciais. O 2D é o despacho, despacho decisório. E o formô é o fax, memorando, ofício, ofício externo e requerimento. São os documentos de correspondência. Ainda tem a sequência de documentos declaratórios, que é o capoto, que seria certidão, atestado, parecer, ordem do dia, termo e ordem de serviço. Aí, o exemplo de sequência departamental. Veja bem, o ofício número 40413, despacho número 10257 e CP número 103. Antes do número 403, no ofício, por exemplo, a gente tem o departamento, que é o departamento 40. Aí, no despacho, o departamento foi o 10 que fez e na CP foi o 10 também. Isso corresponde ao elemento organizacional, ou seja, quem regia o documento. E ainda fazem parte da sequência departamental o número 2, que é o pino. Portaria, instrução normativa, instrução permanente, norma permanente e ordem interna. E atenção, portaria, apesar de ser um documento normativo, ela não utiliza sequência departamental. Isso é uma exceção, tá? Não vamos esquecer, portaria não entra na documentação departamental. Mas quais são as características da sequência departamental nos documentos administrativos normativos? Bom, ela vai ser usada para todos os documentos, é claro, exceto portaria, como eu acabei de falar. O elemento, ou próprio assunto, vem antes do número de ordem. Ao contrário dos documentos declaratórios e de correspondência, aceita 0 antes de número significativo. Aqui o exemplo de sequência departamental, Nord Nave Rio, número 22. Veja bem que antes do 2 tem um 0. E ordem interna número 10, 1. Antes do 1 tem um 0 ali. Ele aceita no 0 antes de número significativo. Ainda dentro da sequência departamental, se acaso for cancelado, ou houver um cancelamento, só vai poder ser reaproveitado após 2 anos do seu cancelamento. Caso seja necessário reeditar esse documento, essa reedição será indicada por uma letra, tem que ser em maiúsculo, após o número de ordem, que é claro, vai seguir a sequência alfabética. Vai começar com A e terminar no Z. O A, nesse caso, vai indicar que este documento é a primeira edição. E é claro, se o documento foi reeditado, ele cancelou o documento anterior. Aí o exemplo de sequência departamental é o documento 31, alfa. Significa o quê? Que esse documento foi reeditado uma vez. O alfa é a primeira reedição. E esse documento já está na sua segunda versão, né? Porque eu tinha o documento 31, a primeira versão, e agora eu tenho o documento 31, alfa. Ou seja, segunda versão do mesmo documento. O alfa significa que é a primeira reedição, mas o documento já está na segunda. E na sequência, o documento 25, charlie. Quarta versão, porque eu tenho o 2005, 2005 alfa, 2005 bravo e 2005 charlie. Quatro versões do mesmo documento, mas ele está na reedição terceira. Eu tenho a reedição alfa, a reedição bravo e a reedição charlie. Carta, requerimento, atestado e certidão, crack não numera. Normalmente não se numera o crack. Entretanto, as OEMs que utilizam esse documento com muita frequência para facilitar o seu arquivamento, o seu processamento, pode sim, pode ser numerado. Então, caso julgado necessário. Algumas observações. Ordem de serviço número 197 de 2017. Veja bem. Não se lê o barra nem o tec. Ok? É direto ao número. Norte, nave, rio, 20, 12. Ordem de serviço, 197 de 2017. Conforme o exemplo aí na tela. Bom, sobre título e numeração, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. O próximo vídeo, data e local. Um perco. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Isso vai ajudar a manter... E aí O próximo vídeo, data e local.